O que é que você gosta? O que é que você gosta? Sê xê xê! Parque-se tem anterior, vai tudo em mesmo confessar. O que é que você gosta? O que é que você gosta? Porque só o viz é do outro atuí A lágrima A lê do comé a comé fechando os urabuã O truço da pena de morrer A lágrima Tu natalês o santo da fé O santo da comé tudo aqui do outro atuí A lágrima Mas é que me eu sou a santo da com d'autopéia Mas é me eu sou a santo da Ele me deu capo de ser e desci a o fã de morrer Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Chefe de morte O que é lebre e esse gê Esse fio A lágrima O que é lebre e esse gê A lágrima O que é lebre e esse gê Cuidado assim A lágrima O que é lebre e esse gê O que é lebre e esse gê E aí Ah Ah É a senhora, senhor E aí 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 É só sombra Água O som é que é que o problema de si agarra O que é que é só cheio Água O que é que é só cheio O que é que é só cheio O que é que é só cheio O que é que é que é que é só cheio Água A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.